Pensa naquele vídeo mais esperado nesse canal, gente, por dois motivos. O primeiro é porque chegou a nossa placa de 100 mil e eu ainda não abri, tá há duas semanas em casa, esperando esse dia pra abrir com vocês. E a segunda notícia maravilhosa é que eu vou lançar aqui um concurso cultural, ou seja, uma pessoa que vai ganhar o meu... Eu esqueci a palavra. Abraço. Abraço. Vai ganhar uma consultoria de imagem online, então, olha, fica até o fim, porque você precisa saber de todas essas notícias boas. E o melhor, hoje é o último dia do ano, dia 31 de janeiro. Dia 31 de janeiro. Finaliza-se uma década agora e vai começar uma próxima partida de amanhã, ou seja, muita coisa boa, vem aí. Galera, tá almoçando. Estou gravando agora um vídeo pro canal de muita coisa boa, gente. A primeira delas é que chegou a minha placa de 100 mil inscritos e eu decidi aqui fazer junto com a galera, abrir junto com vocês. E o que é muito especial pra mim, porque 100 mil pessoas é muita gente. Pensa em colocar isso tudo em um lugar, é bem complicado. Vamos lá, gente. Gente, tá gravando aí? Ah, tá bem. Gente, então vamos abrir comigo. Eu nem abri ainda, não sei nem se meu nome tá certo. Vai que eu não tenho... Ai, meu Deus do céu. Então é assim, quando você atinge os 100 mil inscritos, faz a solicitação pelo canal no YouTube. E aí, chega em casa, chegou super rápido, chegou em duas semanas, eu acho. E ó, primeiro a caixa vem assim, nominal, com um sinalzinho do YouTube. A gente recebe, olha que coisa, gente. É tudo em inglês, então, e às vezes depois a gente traduz junto. E é a Susan que manda, parabenizando pelos 100 mil inscritos aqui no canal. E eles mostram que realmente é uma grande realização em tudo isso, que é uma realidade que a gente conseguiu aqui juntos. Então, obrigada, galera, porque vocês fazem parte dessa grande conquista mesmo. Tem até um cartãozinho, gente. Olha que legal. E olha isso. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. E aí vem o nominho aqui. Olha só. Essa é a primeira placa. Depois tem a placa de um milhão e depois de sete milhões, se não me engano, né? Acho que é alguma coisa assim. A gente vai chegar lá ainda, galera. A gente vai chegar junto. Então, ó, vem o nominho aqui, Suelen Sartorata. Meu nome tá certinho, muito bom. E a parabenização de 100 mil inscritos, gente. Tô feliz demais. Obrigada. Vocês fazem parte dessa conquista. Obrigada mesmo, de coração. São cinco anos de canal. Ai, eu vou chorar. São cinco anos. A gente junto. Isso é uma grande conquista. Obrigada. Vocês fazem parte disso. Obrigada, galera, que tá aqui comigo. A gente tá fazendo um ao vivo. Obrigada a todo mundo. Vocês fazem parte disso. Cada inscrito, cada comentário, cada curtida. Cada compartilhamento. Eu sei que isso é pra ajudar todo mundo. Porque são dicas valiosas, né? Eu acho que quando a gente faz o outro feliz, através do nosso trabalho, muda completamente o mundo. E eu acho que é isso que o mundo tá precisando, né? De mais amor. Enfim, tudo aquilo que realmente a gente preza. Obrigada. Obrigada, YouTube. Obrigada, firma. E é muito legal, gente. Obrigada, pessoal do Instagram também, que me segue. E agora, uma outra notícia maravilhosa. Porque eu vou lançar um concurso cultural aqui no YouTube. Então, o pessoal que me segue lá no Instagram tem que me seguir no YouTube pra conseguir ganhar também. Então, como que vai funcionar? Primeiro, você precisa ser inscrito aqui no canal. Curte esse vídeo. Mas, principalmente, você vai escrever aqui embaixo nos comentários. Por que que você merece ganhar uma consultoria online comigo? Então, serão sete consultorias, sete dias de mentoria. Que eu vou estar com você, conhecendo aí você, sabendo quais são as suas necessidades. E entendendo melhor o seu estilo, enfim. Então, você vai escrever aqui pra mim. Então, não esquece. Você vai escrever por que que você merece ganhar uma consultoria online. E não se esquece também de deixar o seu e-mail. Porém, o resultado vai ser aqui no Instagram. Então, quem ainda não me segue no meu Instagram, que tá aqui no YouTube e não me segue no Instagram, o resultado vai acontecer numa live ao vivo no meu Instagram, Sui Sartorato. E será no dia 31 de janeiro. Ou seja, vocês têm 31 dias pra compartilhar esse vídeo, pra escrever a sua história, pra eu entender um pouco quem são vocês. Porque no dia 31 a gente vai fazer uma live, às 10 horas da manhã, no meu Instagram, Sui Sartorato, mostrando quem será o ganhador ou a ganhadora dessa consultoria online gratuita. Vocês gostaram? Então, quem gostou, tem que me seguir lá no YouTube. Faz todas essas regrinhas. Segue, curte o vídeo e comenta contando um pouco da sua história. Não esquece de deixar o seu e-mail também, porque eu vou entrar em contato também com vocês, quem perder a live. Mas a live será no dia 31 de janeiro, às 10 horas, no meu Instagram. Gente, então é isso. Obrigada. Obrigada, galera que esteve comigo também no Ao Vivo. Obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo. Um feliz ano novo, porque esse vídeo tá subindo hoje no dia 31 de janeiro. Que Deus abençoe vocês e que essa nova década que começa agora pra gente seja de muita alegria, seja de muita conquista, muita coisa boa. Que esse ano de 2020 seja extraordinário. Com uma visão perfeita, que é o 20 por 20, né? Uma visão perfeita de muita alegria, de muita graça, de muita benção na nossa vida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar bastante esse vídeo. Tchau. Tchau, galera. Obrigada a todo mundo que ficou aqui comigo. Eu tô fazendo e produzindo os vídeos agora pra gente ir, porque a gente vai ficar de férias, eu e minha equipe. Vamos ficar aí pelo menos janeiro inteiro de férias aqui do canal. Tchau.